Vamos cantar! Canta forte, canta forte! O combinado foi não cobrar nada, só viver momentos intensos, tipo no prazer Eu fui sincero quando abri o jogo, sou pegado, complicado e não dá pra se envolver Mas foi fugindo do nosso controle, foi ganhando força e agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo, tô vivendo esse dilema e não dá pra separar Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta Briga quando não posso atender, como é que é? Chega quando não posso te ver Mas o que ela disse é que tu tá do carro pra fora Que a tua é errada, sei que a gente se adora Fala que acabou, não tem mais jeito, é isso mesmo? Tenta dar desprezo nesse preto Mas o que ela diz é que tu tá do carro pra fora Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta Eu já tentei, eu já tentei Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta É assim ó, o combinado foi não cobrar nada Só viver momentos intensos de puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Sou pegado, complicado, e não dá pra se envolver Mas foi fugindo do nosso controle Foi ganhando força, e agora quero os dominar Não tem bom medo, só as pretinhas Eu já tentei, eu já tentei As ruivinhas também, as morinhas também É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta Eu vou ser me alimenta Briga quando não posso atender Xiga quando não posso te ver Mas o que ela disse é tudo da boca Certo ou errado, sei que a gente se adora Fala que acabou, não tem mais jeito Tenta dar de peso no meu prêmio Mas o que ela disse é tudo da boca pra fora Cadê as rumos, deixa aí Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta Eu já tentei, eu já tentei Eu já tentei ficar distante de você, pretinha Mas o preto aqui não aguenta, não É uma total abstinência do prazer, e você me alimenta Sonhei contigo Agora eu sei Era você e eu não enxerguei Como no velho de casa eu falei Só dei valor quando eu te perdi e vacilei Vem me perdoar, estou perdido Que lindo! Meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Nesse amor Mande um sinal Dá um amor, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Lindo! Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Mande um sinal Mande um sinal Não há amor, dá uma chance pro amor Mande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Mande um sinal Eu sonhei contigo Mande um sinal Mande um sinal Agora eu sei Era você, como é que é? Era você e eu não enxerguei Como no velho ditado eu falei Só dei valor Mãozinha pra cima, palma da mão Vamos lá, vamos cantar, vem Vem me perdoar Estou mexendo Meu coração Quer se brigar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofrer dor Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Mande um sinal Baixinho, 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 coral Mande um sinal Vai, bumuzetes Mande um sinal Como é que é? Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Mande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Dá um lugar Mande um sinal Mande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Dá um lugar Um beijo gostoso, bem gostoso pra você Muito bom, Rádio Mania! Sonhei contigo Como é que é? Rádio Quando é assim, ó Pode ser que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que houve não vai dar Eu preciso pensar Eu quero saber Talvez eu vá sofrer mais que você Mas só que eu não tenho outra saída Você passou da ponta no limite Como é que é? Eu quero saber Te amo Te amo Mas é melhor ficar sozinho Que sofrendo do seu lado Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Te amo Você duvida Mas é melhor Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Que bonito Que bonito Te amo Mas é melhor Eu quero saber 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 Pra sua vida Obrigado Bate na palma da mão Vamos lá Assim ó Fica pra quem Só pro tempo passar Não comente Só pra te agradar Vai doer muito mais Quando o corpo negar Se o prazer não fluir Vem na hora A paixão Disse adeus Disse adeus Nosso amor Se perdeu Sem brincar Na moral Na moral Só cair Na real Papo curado não cola Vem Vem Perdeu A graça Já era Chuva de papel não molha O encanto acabou Transa Maldada não rola O encanto acabou Maldada não rola A gente já passou A fonte secou Fica pra quem Só pra te agradar Vai doer Vai doer muito mais Vai doer muito mais Quando o corpo negar Se o prazer Não fluir Vem na hora A paixão Disse adeus Disse adeus Nosso amor Se perdeu Se perdeu Sem brincar Na moral Na moral Na moral Só cair Refrão é fácil Mais atenção Papo curado não cola Perdeu a nossa Já era Chuva de papel não molha O encanto acabou Transa Maldada não rola Transa Maldada não rola A gente já passou Da hora A fonte Papo curado não cola Perdeu a nossa Já era Chuva de papel não molha O encanto acabou Transa Maldada não rola Transa Maldada não rola Transa A gente já passou Da hora A fonte secou É o seguinte Chegou a hora do Matagosso Se o Pretin der mole Chame outro Pretin Pra resolver os problemas Né mole? Vamos! Rádio Mania O Catain Calma Se não você acorda Toda desiança É que o cara aí do lado tem criança Você não vem que há muito tarde pra brigar Quero entender por que você não se acalma Só cheguei tarde porque o carro deu problema Eu liguei ser ali pertinho de Panema Meu Deus do céu Revolta e demorou Não tinha como, meu amor, eu te ligar Quando eu ventei te carregar o celular Se você está desconfiada Olha ele aí Pra confirmar que eu não me entendi Como é que é? Como é que é? Não sei pra que Me julgar se perder Magoar e dizer Que não aceita traição Tem que saber Que eu fiquei com você Te escolhi pra viver Eternamente nos meus planos Só você Calma Calma Se não você acorda toda vizinhança É que o cara aí do lado tem criança Você não vem que há muito tarde pra brigar Quero entender por que você não se acalma Só cheguei tarde porque o carro deu problema Eu liguei ser ali pertinho de Panema Meu Deus do céu Revolta e demorou Não tinha como, meu amor, eu te ligar Quando eu ventei te carregar o celular Se você está desconfiada Olha ele aí Não sei pra que Me julgar se perder Como é que é? Como é que é Como é que é? Então é esse Cultural Tem que saber Tipo na mão saker Te escolhi pra viver Eternamente nos meus planos Só você Que não aceita traição Tem que saber que eu fiquei com você Te escolhi pra viver eternamente nos meus planos Só você Eternamente nos meus planos Só você Rádio Mania! Fala na minha cara Não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala Não me compara Com outro cara Me despreza de uma vez só Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Fiz forte o desejo em nosso poder Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Com o amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim o que eu sou Um apaixonado sem o teu carinho Não me preocupado Não me comportar Perdendo você Degrada de uma vez E acabou, moço brinda, diz que ainda sou quem você ama Eu te amo e não meco o que sou Acaixonado por você, por teu carinho Não me conformado, perdendo você Degrada de uma vez, degrada de uma vez E acabou, moço brinda, diz que ainda sou quem você ama Amor, fala, aonde? Na minha cara, não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala, não me confara com outro cara Maestro, joga baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Tá voltando aquele beijo que sobe o calor Escolhe o desejo em nosso companheiro Ah, o filme é assim, ó Pra onde foi nosso amor? Rádio Mania Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Com o amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim o que eu sou Um apaixonado por você, por teu carinho Não me conformado, perdendo você Degrada de uma vez, degrada de uma vez E acabou, moço brinda, diz que ainda sou quem você ama Eu te amo e não me engano Vocês fizeram o The Voice, é? Um apaixonado por você, por teu carinho Tamo cantando afiradíssimo Tão me conformado, perdendo você Degrada de uma vez, pra minha banda Quem você ama Um apaixonado sem o teu carinho Tão inconformado, perdendo você De uma vez que eu amo Você lembra de esclarecer Quem você ama Quem você ama Fala Rádio Mania Vamos cantar, hein? Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Renunciar alguém só traz A dor Soma da solidão Se tornar mais veloz Um sorriso apaga Minha mente tornar Abismo de criar Amar, amando amor assim Sei lá Como é que é? Poder dizer que o amor é Uma certeza Realidade Em mim Que lindo Se perde no canto Calado A procura de outro Por fim É esperar por alguém Que não tem Que lindo E sentir-se com o outro Gente Será utopia Será utopia Ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Que se ame assim Que o amor é Uma certeza Realidade Em mim Meu parceiro, obrigado Pede por tudo aqui pra ti Tira a porta A procura de outro Por fim É esperar por alguém Que não tem Que lindo E sentir-se com o outro Gente Será utopia Será utopia Ou realidade Querer estar com alguém Quem vai no Barra Music Assistir o Mumuzinho Bate na mão Manda a mão Vai, vai 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 lá Vai lá Será utopia Ou realidade Querer estar com alguém Vai aí Que se ame assim Que se ame assim O que é isso Um, dois, um, dois, três Rádio Mania Cadê o gritinho das meninas? Rádio Mania Rádio Mania É, eu posso jejuar por ti Difícil, um, dois, três, três Difícil é me cansar Eu sei Reproduzir 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 com perfeição Seus traços posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo te provar Vem comigo Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor E livra nessa dor Que te fez Pro mundo ter mais cor Deixe as lágrimas sensatez Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu amor E livra nessa dor Te deixe Pro mundo ter mais cor Deixe as lágrimas sensatez Bate na palma da mão Bonito! Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzir Reproduzir com perfeição Seus traços posso detalhar Travados na imaginação Eu tô querendo Agora só baixe, baixe, baixe Bem Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor E livra nessa dor Te deixe Pro mundo ter mais cor Deixe as lágrimas sensatez Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Deixe as lágrimas sensatez Pro mundo ter mais cor Deixe as lágrimas sensatez Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Receba o meu calor Deixe as lágrimas sensatez Deixe as lágrimas sensatez Levanta a mão pra alta, em geral, você abre! Abre! Que bonito! Parabéns, Rafaela! Rádio Mania 1,66m Olhos negros desconcertantes Quem manda de sol, talvez E um sorrido diamante Do nada o papo fluiu E pouco tempo passou E a gente se despediu Com um apego tão revelador Parabéns, ela perguntou Meu nome Depois escreveu no livro Me entregou o telefone Pra humilhar de vez Pra me apaixonar, talvez Sabe quando a gente perde toda a direção? Sabe quando a gente entra em muita direção? Sabe aquela paz do peito te faz parar? E quando a gente sente que pode voar? Sabe quando o sol se acende e sopra de seguir? E quando a nossa imagem cresce em colorir? Sabe quando alguém começa a te baratinar? E quando a gente sente que pode voar? É o amor despertando, eu sei É o amor que se faz presente Só o amor é capaz de ser Do nada o papo fluiu E o pouco tempo passou E a gente se despediu Com um apego tão revelador Agora sim, ó vocês, vamos lá E quando a gente sente que pode voar? Sabe quando o sol se acende e sopra de seguir? E quando a nossa imagem cresce em colorir? Sabe quando alguém começa a te baratinar? E quando a gente sente que pode voar? É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor Só pode ser um samba Uma quinta e feita Veja bem Eu sou mais de apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver por viver Oh, meu bem Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho e assumir meus defeitos E agora, eu faço Pra não te perder Olha aí, ó Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa Ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Só quem ama não é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Oh, meu bem Oh, meu bem Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho e assumir meus defeitos Agora, eu faço Agora, faço tudo o que posso pra não te perder Agora, só as mulheres cantando Vai, 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 vai Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Tem que ter um pretinho pra cuidar Eu gosto de cuidar Eu gosto de cuidar, hein Não apusa Só quem ama não pisa Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não pisa Ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar Descutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Sonhar Palma da mão Bate na palma da mão Se você voltar pra mim Juro para sempre ser alegre E brincar no carnaval Viver uma fantasia real Sou triste perro mal amado Neste sala desacompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina, seja minha, menina, só minha Bailarina, mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um remono, sem dono, sem dono Abram a laje pro amor Palma da mão Bate na palma da mão É! Rádio Mania! Que bonito! Ao vivo! Pra todo o Brasil! Minha vida sem você É uma canção de amor Não pensei, o meu bem me quer Não quis, não quis, não quis Fez de mim um folião infeliz Sou triste perro mal amado Quero ser seu rei O rei mono, sem dono, sem dono Abram a laje pro amor Quem gostou? Bate na palma da mão! Caral, 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 rojo Caral, ei! Caral, ei! Seja minha, menina, caral, ca, cal, cal, ca, cal, ca, cal, ca, nap Com a linda, mãe Especate na palma da mão Quero ser seu rei O rei mono, sem dono, sem dono Abram a laje pro amor Obrigado, Rádio Mania! Salve Edmota Salve Edmota, eu gosto muito Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é o meu sonho predileto Pois saiba que quando estou perto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Pois saiba que quando estou perto Estou com certeza viajando Como é que é? E segurando sua mão Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Estou com certeza viajando Estou com certeza viajando E segurando sua mão Transforma em verdade Desse meu dom de sonhar E se meu dom de sonhar E se meu dom de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura É loucura te olhar Obrigado Rádio Mania Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz Aonde foi parar Perco o sentido É só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar Na minha vida Apontei Teu coração me atirei Meu amor Esse amor Me balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É o curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Me balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É o curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz Aonde foi parar Ver com sentido É só você chegar Com essa vontade de Canta rir Canta rir Meu filho vai Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixa você entrar Na minha vida Apontei Depois eu vou ficar com ele Eu vou ficar com ele Eu vou ficar com ele Meu amor Esse amor Me balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É o curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Me balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É o curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Meu amor Esse amor Me balança você Faz a boca Que vai dar É o curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Me balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É o curto-circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Quem sou? É o artista Adirina Que bonito Rádio Mania Pra falar a verdade Eu já tive a imagem Que o mundo não era Tão lendo ou assim Desde Eva e Adão Que perderam a noção Do perigo Geraram Abel e Caí Deus e a humanidade Deveres vaidade O livre arbítrio E qualquer coração Na beleza do céu Na pureza do mel O direito de ir Em qualquer direção Sodoma e Gomorra Do avesso da fé Que reina sem gerou O salém O frito é o local Está a guerra do mal Contra o bem Ainda bem Que contra o bem O mal não se dá bem Ensinamento gigante Marte Luther King Tipo Bob Barney E Madre Teresa Me valeu sumir A imagem que eu tinha Do mundo Não era tão linda assim Deus dá a mão A quem quer pão Deus dá o chão Pra quem semeia E quando nasce a escuridão Na ausência do sol Vem a luz da areia Hoje eu tenho mais dimensão Sou criador e criatura Pois ao ouvir essa canção Exemplar do aula Na antiga escritura Rei da voz Pérex A palavra verdade Eu já tinha uma alegria Que o mundo não era Tão linda assim Desde Eva e Adão Que perderam no som do perigo Geraram Abel e Caim Deus e a humanidade De veres vaidade O livre arbítrio Em qualquer coração Na beleza do céu Na pureza do mel O direito de ir Em qualquer direção Sodoma e Gomorra Do avesso da fé Que renasce em Jerusalém O fim do holocausto Na guerra do mal Contra o bem Ainda sei Que contra o bem O mal não se dá bem Ensinamento gigante Márcio e Luther King Tipo Bob Me valeu Me valeu Me valeu A imagem que eu tinha do mundo Não era Bate na palma da mão Deus dá a mão A quem quer o pão A quem quer o pão Eu não chamo de pão Eu não chamo de pão Hoje eu não chamo de pão Hoje eu tenho mais dimensão Sou criador e criatura Pois a ouvir essa canção Deserro a tua Na x-escritura Aquele que segue a justiça e a bondade A bonde tá insinuante Estigante Pra quem quer fazer amor Ó o pagode aí, ó Que vontade que dá de namorar Nesse céu estrelado Até os canopis tão voando Na mente dos apaixonados Os deuses do amor Lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém Ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, suado E fazendo suzú Mas Gil Vontade bateu O corpo não sabe esperar É fome de idade e poder É cedo de bala e de barra Tem gente pensando Mãozinha pra cima Bate na palma da mão É as preliminares Como começa Crente a bala, fuzela É as preliminares Crente brinca Crente curte a sacanagem É as preliminares Químico transformador E a gente tá choque De alta voltagem É as preliminares Como começa É as preliminares Que a gente brinca Que a gente curte a sacanagem É as preliminares Agora vocês cantem, cantem Que vontade que vai se apoiar Nesse céu estrelado Até os querubins estão voando Na mente dos apaixonados Os dedos do amor Lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém Ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado e suado E fazendo sussurro Mas eu vou Voltar de fazer É a oportunidade de ver Essa escala de mata É as preliminares É as preliminares Como começa Crente a bala Puselagem É as preliminares Que a gente brinca É as preliminares Que a gente curte a sacanagem É as preliminares E levanta chamador Que a gente tá choque De alta montagem Mãozinha pra cima Na palma Na mão Vem comigo Vem 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 Lá 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 Anomania Lá Lá É nesse clima Lá 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 A morte tá deliciosa Tá gostosa Aberta pra quem quer Fazer a Lá 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 É teu silêncio Uma música inédita Pra vocês Só aqui na Rádio Mania É assim Esse teu silêncio É uma judiação E por favor Não faz assim Comigo não Eu não me encontro Mais a paz Dentro de casa Fala Que eu preciso Ouvir o tom Da sua voz Não admita Essa distância Entre nós Eu tô sofrendo De amor Sempre Por que Rádio Mania Sei que eu andei Meio errada Eu sei Mas agora é passado É fim De uma fase ruim Do amor Do amor Sei se der tempo Eu sei Vai rolar sentimento É assim Sai de dentro de mim Amor Não aguento Não aguento mais E por favor não faz assim comigo não, que eu não encontro mais a paz dentro de casa Fala que eu preciso ouvir o tom da sua voz, não admita essa distância entre nós E eu tô sofrendo de amor sem ter porquê Sei que eu andei meio errado, eu sei, mas agora é passado É fim de uma fase ruim do amor Sei, se der tempo ao tempo, eu sei, vai rolar sentimento É assim, sai de dentro de mim a dor Não aguento mais ficar de mal contigo, abre o coração, te amo de verdade Mas pra que brigar se você também tá com saudade? Não aguento mais ficar de mal contigo, nem porque eu não aguento de saudade Mas pra que brigar se você também tá com saudade? Não aguento mais ficar de mal contigo, mas pra que brigar se você também tá com saudade? Além de ser um cantor maravilhoso, é um compositor com canções, ó Ele vai cantar direto, vocês vão cantar certo a música dele Vai Coisas da vida Coisas da vida Com o sol lindo e amarelo, iluminando o nosso quintal Mas veio um vento forte e transformou nossa missão em temporal Levou tudo que eu tinha, a mulher que era minha E eu pensei que o tempo me curou Mas não tô aguentando, o coração tá me cobrando Me culpando pelo fim do nosso amor Eu não vou, eu sou amado Preciso te dizer que eu te amo Meu coração é o teu lugar Mesmo depois de todos esses anos Estou torcendo por você Estou torcendo por você Que fez meu sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz Como eu não vim Eu não vou, eu não vou, eu não vou Direi que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu vou, eu só te amo Mesmo depois de todos esses anos Estou torcendo por você Estou torcendo por você Mesmo sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz como eu não vi Outra música dele, ó Quando deu assistência, sofreu consequência Meu Deus foi traído por incompetência Ela me pediu amor, eu sou fora da lei, não tem que ir Foi na minha casa pra matar a fome Ela me pediu amor, eu sou fora da lei, não tem que ir Eu não tô errado, nem vou me sentir contato Se você tinha namorado, por que bateu no meu portão? Não tem jeito, quando amor não tá perfeito Vem pro cara e faz direito E sai roubando o coração Ele já descobriu tudo entre a gente Naquela vez que se sentiu carente Me procurou, me desejou, querendo cama E bem na hora do prazer, disse que me ama Não deixa ele vir tomar partido Tem que tirar satisfação comigo Não vou brincar, vou mostrar que me conhecem E todo mundo sabe que você merece Por que ele ainda te confeta? Não deu assistência, vem! Não deu assistência, sofreu consequência Perdeu e foi traído por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não tem que ir Foi na minha casa, não tem que ir Não deu assistência, sofreu certeza Perdeu e foi traído por Kathleen Ela me pediu amor Fiz o meu papel de homem Ela me pediu amor Fiz o meu papel de homem Bem que eu tentei Fazer minha lei Não me encontrei Na incerteza me perseguei Sofro de ausência Total carência Certa imprudência Contra a força não há resistência Se eu tivesse poder Faria de tudo pra você voltar Pariou de tudo pra me declar Voltava no tempo pra tudo mudar Surriga, hein? Se eu tivesse Levanta, levanta, levanta aí Matalão de mesa não chega a fugir Pelo toque de mágica continuar Se eu tivesse poder Treinar o coração pra poder te esquecer Se eu tivesse poder Faria de tudo pra você voltar Faria de tudo pra você voltar Faria de tudo pra me declar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse poder Faria de novo meu peito sorrir Matalão de mesa não chega a fugir O toque de mágica continuar Se eu tivesse poder Treinar o coração Muito obrigado pela vida de vocês aí Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Bate na palma da mão Eu Eu Choque de óleo Choque de óleo no meu coração Nela No meu peito Aqui é Eu Que bonito Que bonito Eu Choque de óleo Eu Choque de óleo No meu peito No meu peito Ela No meu peito Exacupação Eu Tô Decidido A mudar meu viver E Que bonito Vamos cantar Sabe Completar minha felicidade Só Meu caminho Pra felicidade Eu Tô Decidido A mudar meu viver E Pra onde for Eu só vou com você Palma da mão Pra sair Pra zoar Só dois Se é pra pagotear Só dois Ver meu time jogar Só dois Eu só vou com você Carnaval viajar Só dois Perimete cantar Só dois Se é pra comemorar Só assim Igual feijão Com arroz Vem Pra sair Pra zoar Só dois É pra pagotear Só dois Eu só vou com você Carnaval viajar Só dois Perimete cantar Só dois Se é pra comemorar Só dois É assim Igual feijão Com arroz Obrigado gente